Olá galera, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Instituto Inclusive o Som de Silêncio. Entendeu? Essa série de lives nós começamos apenas com essa sétima live que nós estamos fazendo. Então, todo mundo junto, aqui sempre, todos os sábados, ok? Então, o seguinte, aproveitando, lembrava todo mundo que tem uma pessoa com deficiência, algum aluno com deficiência surdo, cadeirante, autista, síndrome de Down, enfim, que queira participar de um grupo musical, que queira aprender música, tocar algum instrumento musical e também tem um apoio escolar. Nós temos um curso para crianças surdas em libras, alfabetização em libras, para as crianças com deficiência visual em braile. Então, estamos criando um processo aqui de uma metodologia, um meio de comunicação, de forma lúdica, ensinar, ajudar essas crianças na formação educacional, na educação básica, ok? Então, quem souber, entra através das nossas redes, que é o Instituto Sonho e Silêncio, Facebook, Instagram. Tem um também, tem um contato lá, lá no Nagi, nossa, aí tem um número do WhatsApp, tem esse número aqui, ó, tá aqui, contando aqui embaixo, o número do WhatsApp. Então, entre em contato com a gente, que vamos poder ajudar, tá bom? Recentemente, fizemos uma parceria com defesoria pública. Então, você que é surdo e que deu entrada no auxílio emergencial e está com problema para receber o seu auxílio emergencial, entre em contato com a gente também, entre em contato que a gente pode tentar te ajudar, tá bom? De alguma forma. Agora, precisa ter dado entrada, porque o que ocorre é que alguns surdos entram em contato comigo, mas que ele não conseguiu nem ter dado entrada ainda. Então, se ele não conseguiu ter dado entrada, é para quem deu entrada e tem problema, entendeu? Quem entrou lá, mas tá, recebeu uma parcela, não recebeu a outra, ou por outro motivo, por outro documento, enfim. De algum problema, o auxílio emergencial é de contato com a gente, que a gente pode te ajudar, tá bom? Então, e esse é o nosso QR Code, que é uma forma de captação de recursos. Nós estamos com a campanha para ajudar o Instituto Inclusive o Sonho e Silêncio. Também esse aqui é o nosso link, porque mesmo com a pandemia, nós continuamos com algumas aulas online, tentando organizar as coisas e as contas também não para de chegar, né? A pandemia tá aí, mas nós estamos precisando muito do apoio para manter o Instituto. Então, só pega teu telefone, bota aí nesse QR Code, que vai chegar direto na página do Instituto, ok? E já começa também, dando o link, dando aí o teu... E não esqueça do sininho, esse sininho é muito importante para a gente ficar lembrando todos os sábados das nossas lives. Hoje, para passar esses 50 minutinhos, 40 minutinhos aqui com a gente, batendo um papo sobre inclusão, sobre educação, sobre formação, a gente convidou aqui o professor Fernando Beltrão. Cariosamente, com esse Fernando, professor Fernandinho. Esse professor Fernandinho, a semana toda, as pessoas que... comecei a divulgar, sem falar, ele foi professor, outra pessoa, muita gente que tenha desejo de estudar com o senhor e não teve oportunidade por algum outro motivo, mas muita gente, ex-alunos, entraram em contato para falar da pessoa brilhante que o senhor é. Eu venho aqui agradecer, já de antemão, o senhor ter aceitado o nosso convite. E seja bem-vindo, professor Fernandinho. Boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos que estão vendo, ouvindo a gente aqui. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço a oportunidade de conversar. Todo professor, por excelência, é alguém que gosta muito de conversar. E gostar de conversar é a especialidade minha e de todos, pelo menos que fazemos, lá a nossa academia. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, além da gratidão, poder participar pela oportunidade de estar aqui conversando com as pessoas, eu gostaria de dizer do compromisso. É muito importante que cada um de vocês, que agora está nos ouvindo, estão nos escutando, estão nos entendendo, estão participando, direto ou indiretamente, compreenda. Quando a gente é tocado por uma ideia, a gente acaba assumindo, consciente ou inconscientemente, o compromisso com ela. Então, por exemplo, esse vídeo, essa live, você pode, você deve compartilhar com amigos, com colegas, com conhecidos, com desconhecidos. A gente tem dentro do YouTube, dentro das redes sociais, uma política de um monte de curtida compartilhada e comentada para um monte de coisa que não vale nada. Algumas coisas podres de política, de bandidagem, do que não presta, de coisa que não vale nada. O mesmo até que vale, mas que talvez merecesse um pouco menos do que a educação. Com alguns tipos de esportes, é mais fácil um ídolo de esporte bater 10, 20, mil, 10 mil, 50 mil, do que qualquer coisa ligada à cultura ou à educação. Sobretudo a educação inclusiva. Então, o que é que eu peço a você? Por favor, a sua parte você pode fazer. É simples. Tudo que você encontrar que for de educação e que prestar tudo, curta, compartilhe, comente e se inscreva. Faça isso sempre. Isso deve ser uma rotina. Todo dia, se você quer fazer o bem, espalhe quem faz o bem. Mesmo que você não consiga fazer, pelo menos aplauda. Então, palmas para Carlinhos. Essa é a minha primeira mensagem. Que a gente entenda quando encontra pela frente um idealista. Parabéns, professor. Obrigado por tudo que eu sei que o senhor já fez. Obrigado. Eu agradeço, professor. Que honra. Então, nós aqui, do Instituto São em Silêncio, começamos esse projeto. Justamente esse aqui, eu transformei meu TCC em projeto de vida. Eu comecei a fazer pedagogia. E aí comecei a pesquisar. Quanto mais eu estudava, quanto mais eu lia. E eu comecei a perceber que as pessoas não conseguiam conceber um surdo tocando saxofone, violino, teclado. Eu achava que o surdo só pode tocar instrumento de percussão. Então, eu comecei. Por que isso? Se a música... Eu estou criança, sou músico. E a música é para todos. Partindo desse pressuposto que a música é para todos. Porque essa comunidade é tão grande para ficar fora desse negócio. Então, eu comecei a fazer pesquisa. E aí, conheci o Dan Chibata, um radiologista da Universidade de Washington. Ele descobriu que o surdo percebe no ponto do cérebro que nós percebemos a vibração do som. No mesmo ponto do cérebro, o surdo percebe igual a gente. Então, eu comecei a fazer algumas pesquisas. Tive o professor Fábio, que estava aqui com a gente na semana passada, como primeiro aluno surdo para tocar saxofone. E daí, começamos o projeto. Hoje, atendemos 150 pessoas, crianças. A ideia é de formação, de empoderamento da pessoa com deficiência. Eu quero acompanhar alguns alunos. Eu tenho um compromisso com Bianca, por exemplo, Bianquinha, que ela está no segundo ano. E eu tenho um compromisso com ela. Quando ela chegar a ser veterinária, eu comprar um cachorro para ela cuidar. Eu fiz um combinado com ela. Entendeu? Porque eu não tenho cachorro. Mas ela não sabia. Estava começando. Estava com dificuldade no início. Do aprendizado na alfabetização. Eu falei com ela. Tu quer ser o quê no futuro? Ela disse. Eu quero ser veterinária. Então, vamos combinar. Tu vai ter que passar todos os anos. Eu vou te acompanhar no ensino fundamental, no ensino médio. Até você entrar na faculdade. Quando você chegar lá, eu compro o cachorro para você cuidar. Para você ter um problema com o cachorro, eu tenho uma veterinária. Pode ser assim. Ela está combinada. Então, eu tenho esse compromisso com Bianca. Que eu vou comprar esse cachorro. Quando ela chegar lá na faculdade. Eu tenho esse compromisso com a gente. E ajudar as pessoas. Isso é o que a gente quer. Então, escondei. Abre o teu, professor. Está combinado. Veja agora. O seu som tem apagado um pouco. Parou o som. Parou? Está bom agora? Voltou. Agora voltou. Pronto. É disso que a gente precisa, Carlinhos. Acho que a gente precisa de coragem. De romper com aquilo que já existe. A gente precisa criar tolerância. A gente precisa criar respeito por tudo aquilo que a gente não conhece. E o mundo da música, especialmente, eu acho que ele é um dos que dão mais oportunidades de inclusão verdadeira. Mais oportunidades de encontro. Então, as pessoas dentro da música conseguem, muitas vezes, superar coisas. Superar medos. Superar bloqueios. Superar timidez. Eu conheço um monte de gente que, ele sozinho, não é nada. Coloca um cavaquinho na mão. Coloca uma bateria na frente. Coloca um saxofone. Ele é um gigante. Ele é um monstro. Ele diz. Ele fala com aquilo na mão. É belíssimo poder ver esse tipo de coisa. Eu tive uma experiência com a música. Interessante, viu? Tive uma experiência. Na minha infância foi poucas pessoas. Eu vou lhe contar uma coisa aqui que pouquíssimas pessoas sabem. Todo mundo sabe que eu sou médico. Todo mundo sabe que eu sou professor. Todo mundo sabe que eu toco violão pouco e ruim. Isso é bem evidente. Violão eu toco de ouvido. Eu aprendi na brincadeira para ver se eu conseguia conquistar algumas criaturas. Nunca deu certo, não. Nesse campo me dei mal. Não fui bem do violão. Mas, quando eu tinha 11 anos, na minha cidade, em Catende, havia uma bandinha musical. E havia um maestro que era interessante. Se chamava seu Lula. Lula do banjo. Ele tocava banjo. Mas ele também tocava piano. Ele também tocava bateria. Ele também tocava saxofone. Ele tocava clavo de sol, clavo de farinha. Dizia que ele tocava tudo que aparecesse. Ele tocava. E ele foi meu professor de clarinete. Eu estudei clarinete durante quatro anos. Peguei no saxofone. Peguei na requinta. Peguei no saxoprano. Os instrumentos de sopro da mesma família. Peguei todos eles para tentar aprender alguma coisa. E foi bom. Foi uma experiência muito boa. Que eu parei porque vim fazer vestibular. Eu queria ser médico. E aí parei. Parei com a música. Encostei o clarinete. Desisti desse caminho. Nunca mais peguei. Para não dizer que eu nunca mais peguei. Peguei num desses. Não saía nem um mi. Aquele mi fechado. Nem ele saía. Não saía mais nada. Não saía mais nada. Mas enfim. A gente passa por coisas na vida. E que tudo nos ensina. Tudo. Com essa minha experiência com a música. Eu descobri duas coisas importantes. Primeiro. O respeito. Por uma criatura. Que era meu professor de música. E que tinha um problema terrível. Ele tinha um problema com o alcoolismo. Acabou vindo a falecer alguns anos depois. Por isso. Como é importante que a gente. Em todas as áreas. Esteja sempre atento. Não é à toa. Que na bíblia. Tem lá o orai e vigiai. Ou seja. Ficar atento. Para não cair em determinadas roubadas da vida. E uma delas. O álcool é uma coisa que tem estragado tanta gente. Não é só na área da música não. Mas também nela. E a outra foi. Meu professor me levava muito para a música erudita. E eu queria muito criar. Eu tinha uma vontade incontida. Eu adorava Hermeto Pascual na minha infância. Eu adorava quando eu escutava um chorinho. Eu gostava de umas coisas mais. Vou dizer. De improviso. Vou usar a palavra boa. E ele não permitia muito isso. Eu entendia isso. Mas se eu queria uma coisa mais solta. Mais. Que eu pudesse criar. E foi interessante. Para mim foi uma experiência boa. Eu aconselho todos. Se eu pudesse. Todos os seres humanos. Tentariam. Pelo menos se aproximar da música. Nem que fosse enquanto. É muito matemática. A música é muito de matemática. A música é muito de linguagem. A música é muito de comunicação. Mesmo que não fosse para tocar. Pelo menos para escutar. E para estudar. Eu acho a música. Nesse aspecto. Renovadora. E bom. Mais uma vez. Você bate bem nesse campo. Escolhe um campo. Que salva vidas. E muitas. Valqueira colocou aqui. A música. Tem esse poder. De nos aproximar. E conhecer pessoas. Concordo plenamente. Eu consigo. Conseguir viajar muito. Por conta da música. Mas vamos lá. Professor. E essa sua história. Essa sua ideia. De ensinar. Eita. Então. O professor vai precisar voltar. Deu a saída aqui agora. Então a música tem esse poder realmente. Eu comecei também tocando. Já voltou? Aqui. Voltou. Caí. Mas já voltei. Diga lá. Eu comecei tocando. Riquinta também. Saxofone. Clarineto. E todo esse percurso. Mas eu estava querendo perguntar para o senhor. Essa ideia agora. De o senhor ensinar. Fazer esse pré-ENEM. Para pessoas com deficiência. Para cegos. Surdos. E excluídos sociais. Carlinhos. Como é que você vai começar? Vou te explicar. Vê. Na verdade. Na verdade mesmo. Eu sempre. Tive uma identificação grande. Com todos aqueles que sofrem. Como eu sofri. Veja. Até os 15 anos de idade. Eu morava no interior. Cidadezinha chamada Catende. Eu estudei. Primeiro e segundo grau. Ou seja. Ensino fundamental e médio. Todo em escola pública. A maior parte é à noite. Porque precisava trabalhar. É à de mãe de tarde. Então eu entendo muito bem. Como é a exclusão. De uma parte. Éramos seis irmãos. Meu pai era carteiro. Minha mãe era professora do estado. E a gente tinha uma série de dificuldades. E eu queria ser médico. Bom. Por que estou te contando tudo isso? Isso me levou. Já depois. Como professor. A me aproximar muito. De pessoas que tenham qualquer tipo de limitação. E acho que de alguma forma o destino me pôs. Um monte de pessoas cegas. Eu trabalhei com muitos cegos. E o que fiz. E o que faço até hoje. Para tentar explicar algo para um cego. Todas as vezes que vou fazer isso. Eu sempre fecho os olhos. E a razão é simples. Quando eu fecho os olhos. Eu enxergo alguma coisa diferente. Então eu fecho. Falo mais devagar. E vou tentando explicar. Inclusive. Quando no curso. Eu tenho algum aluno cego. Que me vem tirar dúvida. Eu pego uma folha de papel. Risco. Desenho tudo de olho fechado. Ou no quadro. Risco no quadro de olho fechado. Não sai nada que preste. Para quem está vendo. Mas a minha mão está tentando falar. Meu corpo tentando falar. E acho que tem dado certo. Com a chegada da pandemia. Eu fiz uma aula pensando nos cegos. Se eu for fazer uma aula. Um aulão. Uma live. Até longa. Uns 20 minutos. Meia hora. Até longa. Quando eu fiz. Um monte de ex-alunos. Que me acompanhavam. Começaram a agradecer. E pedir para fazer mais. E no meio deles. Um me chamou a atenção. Um rapaz que ligou para mim. Professor. Eu sou surdo. Mas eu leio. E eu acompanho as aulas. Que o senhor dá de graça. Há muitos anos. Desde que eu era. Sétima série. Que eu acompanho. As aulas. Eu peço para alguém me dizer. O que está acontecendo na aula. Depois. Eu passei. Quando começou a ter legenda no YouTube. Eu passei a ativar a legenda. E eu lia. O que estava escrito no YouTube. Quando ele me disse isso. Eu disse. Então. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Mais consistente. Aí. Ao invés de fazer uma live. Eu montei 400 aulas. Eu fiz um roteiro para 400 aulas. Todo o programa. Todo o programa de biologia. Do Enem. E do Sariado. Dos três anos do ensino médio. Escolhi um livro. De biologia. Bom. Que qualquer pessoa consegue acesso fácil. E montei 400 aulas. E fiz. Bem devagarzinho. As aulas são aulas. Pequenas. Devagar. Para que as pessoas possam acompanhar. Por que tem que ser pequena. Porque muitos. Não tem. Sequer como. Assistir um vídeo desse. Aí. Por exemplo. Você que está agora com o StreamYard. Sabe. Que no StreamYard. A gente tem a permissão. De fazer só o áudio. É. Você pode. Quando terminar essa aula. Pegar só o áudio. Então. Tem muita gente. Que está acessando. Somente o áudio. Já está bom para eles. Porque eles não tinham nada. Então. Resultado. Comecei. Evidentemente. Sabendo da minha limitação. Eu não tenho especialização nisso. Eu não tenho conhecimento disso. Eu sou médico. Eu sou médico. Pediatra. E professor de biologia. Mas eu não sou gente. Então. Veja. Se o cara tem em casa. O pai ou a mãe para ajudar. Talvez eu ajude mais. É mais fácil. Eu ajudá-lo com biologia. Do que a mãe dele. A mãe dele. Pode ser um instrumento tradutor. A mãe dele. Pode prover um livro para ele. Mas eu posso. Dizer para ele. Acredite. E quando ele me escuta. Ele sabe. Poxa. Eu já fui professor. De mais de 12 mil médicos. Então. Eu vivo me dedicando a isso. Há muito tempo. Eu tenho um engajamento grande. Enquanto professor. Professor de curso. E professor da universidade. Eu estou na universidade de Pernambuco. Como professor. Há 30 anos. E isso. Para mim. É um compromisso. Eu estudei de graça. Naquela universidade. Eu estudei de graça. O curso médico todo. Eu devo à sociedade. Muito. Então eu me sinto na obrigação de pagar um pouco. E lancei. Quando lancei. Eu não tinha ninguém para traduzir libras. Ninguém. Resultado final. Começou a aparecer. Eu tenho dois hoje. Duas pessoas que fazem tradução de algumas aulas. Mas não tem todas. É uma pena. Mas se eu for esperar. Para só fazer quando eu for perfeito. Aí eu não vou ser nunca. Eu vou tentando. É aquela história. Eu vou trocando o pneu do carro. Com o carro andando. Eu vou tentando fazer o que dá para fazer. E é uma pena que a gente não tenha uma percepção dos órgãos. Do sistema como um todo. O sistema não consegue enxergar isso. O sistema não consegue perceber. Por exemplo. As universidades estão devendo. Veja que eu estou usando a palavra séria. Devendo à sociedade. Uma tradução em palavras. De mais da metade do conteúdo de biologia. Eu descobri isso. Dando aula. Quando o intérprete se vê perdido. E aí ele me diz. Eu não sei como dizer essa palavra. Eu tenho que dizer as letras. Porque ela não existe ainda. Então tem que criar. E as universidades. É urgente. Elas têm que ter uma força enorme. Tem muitos heróis. Não estou querendo com isso. Desqualificar. Tantos que tem. Mas ela pode e deve fazer muito mais. Ela pode e deve oferecer muito mais. As reitorias têm que reconhecer muito mais. Os que estão fazendo. Mas a gente vive em um sistema ainda pouco valorizador do verdadeiro herói. Vou te dar um exemplo. É bem simples. Você deve conhecer, como eu conheço. Centenas de jovens que estudam escola pública. Não estou falando de escola pública top, não. Estou falando de escola pública de periferia. Eu conheço milhares. Em todos. Eu nunca fiz essa pergunta para ter uma resposta diferente. Em todos os casos que eu digo. Filho meu. Me diga um problema. Ele faz. Os professores são mal remunerados. Ele reconhece isso. Ou, meu querido. Então me diga uma coisa. Na sua escola. Não importa qual é. Tem ou não tem. Pelo menos. Pelo menos. Três professores excelentes. Ele faz. Tem. Dedicados, envolvidos, empolgados, encantados. Pelo menos três. Aí eu digo. Tem ou não tem. Também. Três ou quatro que não querem coisa alguma. Omissos. Preguiçosos. Escorões. Que não fazem a sua parte. Tem. Pronto. Está resolvido o problema. A gente precisa aumentar o salário desses dedicados em 50%. Mas não tem verba. Tem. Eu tiro desse safado. Está na hora da gente criar mecanismo de punir o omisso. E de premiar o dedicado envolvido. Veja. Isso é a maneira que eu enxergo. Eu estou na Universidade de Pernambuco há 30 anos. Veja. Eu nunca faltei em um dia de aula. Eu nunca cheguei atrasado. Eu perdi a minha mãe. Eu dei aula no dia seguinte. Eu tive limitado. Tive meu pai, minha mãe internados gravemente. Meu filho internado com meningite. E eu dando aula. Veja. Não tem motivo. Eu tenho pessoas esperando por mim. Então, a gente deveria ser mais comprometido com o que faz. E veja. Em 30 anos, eu estou pela primeira vez há cinco meses sem dar aula. Por causa da pandemia. É uma vergonha. Não era para estar tendo aula online no país inteiro e tudo. A Universidade é o centro da tecnologia. Mas qual é o principal motivo da dificuldade? É a dificuldade de dizer. É porque tem gente que não tem acessibilidade. Não é. Esse é um dos motivos. Mas numa sala qualquer, nós não encontramos 10% dos alunos lá na universidade que tenham nenhuma chance de ver essa live aqui. Eu não tenho nem 10%. Se eu não tenho 10%, então naquela sala tem pelo menos metade dos alunos doidos por aula. Então, esses 10 pagam R$ 100 por mês para aquele pobrezinho ter uma internet de alta qualidade. Internet de fibra chega barato no Brasil inteiro. E o colega pagaria porque emprestava. Não precisava nem ser dado eternamente, não. Por que ninguém puxa uma campanha dessa? É porque tem um outro motivo. É que as pessoas confundem políticas. Veja. Você não precisa ser um indivíduo nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. Você precisa ser de extrema envolvimento. Você precisa aplaudir tudo de bom que alguém tem, mesmo que eu discorde de coisas que alguém tenha. Eu não posso. A gente vive com uma briga, às vezes, de picuinhas, de pequenos. O reitor. Pessoas não escolheram o reitor. Então, eu amo o reitor. Enquanto o reitor não escolheram ele, não foi a comunidade, mesmo que não tenha sido o meu voto. Veja. Pode não ter sido o meu voto. Eu não posso jogar contra quem está gerenciando a educação. E a gente vive um freio. Aí, veja. Eu acho que tem um outro motivo. O outro motivo, eu acho que ele é o principal, é a maioria dos que gerenciam universidades e a educação do país são pessoas como eu, que já estão beirando os 60. É o povo dos 50 para 60 anos de idade, ou até 70. E daí? Dificuldade digital. Eu acho que o maior problema é que tem dificuldade. Quando você bota o StreamYard, por exemplo, que eu estou usando agora, e você pede que alguém vá compartilhar uma tela, ele tem uma dificuldade enorme. Ele tem uma dificuldade... Veja, o filho dele sabe e ele não sabe. E não adianta eu ensinar facilmente. Ele vai ter que treinar muito. Ele tem que estar muito imbuído da vontade. E o StreamYard é esse programa. Você que está vendo essa live, este programa, é muito melhor que o Google Meet. muito melhor que o Zoom, muito melhor do que quase todos. E ainda tem versão gratuita. Veja, eu não ganho nada de quem... Eu tenho a versão paga dele, porque eu tenho uma empresa de educação. Eu tenho a versão paga, mas a versão, ele é muito bom. Vale muito a pena. Mas aí as pessoas têm dificuldade, Carlos. Dificuldade de utilizar. Entendesse? Então, isso torna as coisas mais difíceis. A gente não consegue ter o verdadeiro aplauso para aqueles que são mais dedicados. Esse, eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem. A gente não tem. Verdade. E principalmente para as pessoas com dificuldade, já que todas as leis são tudo muito recentes. A lei de Libras é de 2002. Então, a lei de pessoa com deficiência, da inclusão de pessoa com deficiência, é de 2015. Então, as leis são tudo muito novo. Então, antes disso, essas pessoas não tinham nem espaço. Eu conheço alguns grupos que vêm de outros estados para Recife, porque aqui tem uma escola de referência que aceita criança surda. Nas cidades delas, nem aceitavam. Então, a dificuldade é muito grande. Nós, como terceiro setor, nós procuramos achar uma lacuna e tentamos tapar essa lacuna. Eu vi a educação em algumas escolas sem térprete de Libras. Então, a gente vai procurar ajudar criando um curso de Libras. A gente vai procurar ajudar as crianças no apoio escolar. Isso é o apoio do nosso terceiro setor fazendo uma lacuna, achou uma lacuna ali e está tampando esse buraco. O papel do primeiro setor seria nos dar apoio, seria nos dar as condições desse trabalho. Mas cadê? Você não precisa nem fazer muito. Você precisa, pelo menos, aplaudir quem faz. Ou, no mínimo, não criticar sem conhecer. Veja, são três degraus. Se puder fazer, faça. Não, não consigo, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho jeito. Aplauda quem faz. Não, eu não consigo nem aplaudir quem faz, porque eu tenho vergonha. Então, pelo menos, não atrapalhe. Sabe? Você deve ter recebido um monte de crítica para poder fazer. Faz parte, viu? Faz parte. A gente vai receber. É uma prova de que está funcionando. É ter gente jogando contra, dizendo que devia ser melhor. Isso, aquilo, aquilo, outro, poderia ser melhor. Tem a logomarca que é feia, a cor é feia, não sei o que, besteira. O feio é você poder fazer e não fazer nada. Isso é que é feio. É sempre que quando acaba a live aqui, eu passo as minhas horas recebendo algumas mensagens. A metade é dizendo, Carlinhos, parabéns e tal. E outra mensagem, rapaz, porque faltou isso, faltou tal tema. Então, eu fiz uma pergunta e você não lê a minha pergunta. E assim, se eu for ler... Por exemplo, eu estava preparado, Carlinhos, eu estava preparado para fazer isso aqui da minha casa. Veja bem. Eu estou agora em aldeia. A minha casa é na cidade, é perto do clube do esporte, perto do cursinho, no derby. Foi bem, eu estava preparado para fazer lá. Só que a empresa de internet deu uma farrapada terrível comigo. Eu estava lá na minha casa, fui para lá para poder fazer. Ela farrapou comigo e disse, eu tenho que arrumar um canto que eu tenho, o Wi-Fi. Poderia ir para o cursinho. Só que eu tinha deixado minha mulher e meu filho aqui em aldeia. E eles sem chave do carro. Eu levei a chave do meu carro e do deles. Pronto, voltei. Fazer o quê? Nada. Nenhum problema, não vou sofrer, porque a vida é bela para a gente estar sofrendo. Isso, concordo, plenamente. Então, professor, a gente tenta fazer essa questão de mostrar para as pessoas que eles podem. A questão dessas lives, justamente, é essa. Porque eu acredito muito que isso é uma questão culturais. Às vezes, as próprias famílias das pessoas que têm, pessoas com deficiência, filhos com deficiência, acham que aquela criança não vai conseguir adentrar na faculdade, que vai conseguir ser doutor, que vai conseguir ser advogado. E aí, a gente aqui está dando essa... Convidando professores, como o senhor, convidando outras pessoas para mostrar o poder que a educação transforma. Que a educação, por meio da educação, eles vão conseguir, sim, superar a deficiência dele. E essa deficiência é só uma forma de ver o mundo diferente. Não da forma que a sociedade convencional quer que você veja. O pessoal com deficiência visual, ele não consegue ver do jeito que a sociedade gostaria que ele visse. Mas ele, através do tato, ele consegue ver, consegue perceber tudo, ler. Eu conheço trabalhos comigo, pessoas com deficiência visual, Messias, Toninho, Cristiano, Wilson. Os caras são independentes, são casados, pegam aonde, vão para o interior, voltam. Sabe? Tem uma vida praticamente igual a qualquer pessoa. Então, não é a deficiência que vai fazer, que vai interromper a carreira. Agora, muitas vezes, a cultura da família com a superproteção também é uma forma de atrapalhar. Dizendo, ó, ele não vai conseguir fazer isso, não. Então, ele não vai para a escola, ou ele não vai fazer tal curso, ou ele não vai fazer isso. Vai interrompendo com o cara, mas ele quer fazer isso. Deixe o menino estudar. E a gente tem esse espaço agora, que antes também era uma dificuldade, para alguém, alguma pessoa com deficiência na faculdade, encontrar essas pessoas com deficiência na faculdade. Então, quando o senhor começa a fazer um curso e inserir essas pessoas, olha, dando possibilidade dela entrar na faculdade, isso é muito importante. Isso é um trabalho que a gente está querendo, é a base do que a gente está querendo fazer aqui. É a base da pirâmide. Aqui tem o professor, as aulas para pessoas com deficiência e excluídos sociais foram pensadas para um curso superior específico, ou você acredita que eles podem cursar o que quiserem? Perfeito, vamos lá. Eu penso, eu estou fazendo aula de biologia, que é a minha matéria, e eu penso sempre preparar você para o mais difícil que seja o vestibular. O Enem, o Seriado, qualquer um. Todo o conteúdo do ensino médio. Agora, eu tento explicar tudo de um nível claro, tanto que quase todas as aulas, meu filho de nove anos assiste. Assiste e no fim eu chamo ele para ver o que ele entendeu. Porque o meu pensamento é assim, a gente precisa ser professor bom, é o que dá aula para o aluno ruim. Eu adoro dar aula para bagunceiro. Porque, veja, se ele for bagunceiro, às vezes basta um abraço, ele vira meu parceiro. Veja, eu me sinto com dificuldade de dar aula quando alguém não consegue escutar ou ver. Então, é um desafio. Então, eu tento. Pelo menos eu tento. Se eu estivesse dando uma aula, eu iria explicar mais devagarzinho. Por exemplo, vou explicar aqui uma coisinha para que o tradutor de livros possa fazer a tradução. Pegar um toque bem pequenininho, bem pequenininho, tipo três minutos, tá certo? Vou fazer uma aula ao vivo, ok? Tá certo? Para que o tradutor possa fazer. Tá jóia? Pronto. Quer pedir que o povo escolha o assunto? Pode ser. Se alguém escolher o assunto do chat, eu faço do que escolher. Se não, eu mesmo escolho a conta. Fica à vontade aí. Quem quiser sugerir, pode ficar à vontade. Então, vamos esperar. Vamos continuar o papo aqui? Por quê? Mas espera aí. Se você vai fazer uma coisa de improviso, se ficar feio, você não tem vergonha do seu nome? Não, eu não posso ter vergonha. Quem tem medo não faz nada. Você faz o que puder. Você faz o seu limite. É até aqui que eu consigo ir. Mas se o que você faz é útil, maravilha. Se o que você faz pode ajudar alguém, que bom. Mas se não puder, imagine que não ajude nada. Pelo menos eu estou espalhando a ideia de que existe um grupo de pessoas importantes. Que alguém tem que olhar. Nem que seja pra me criticar. Entendeu? Eu recebi, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que eu recebi bem triste. Mas recebi uma ligação de uma pessoa que disse que estava em São Paulo. E que eu estava infringindo uma lei. Porque produtos audiovisuais no Brasil, todos têm que ter tradução em libras. Ele viu uma aula minha que não tem tradução em libras. Eu disse, homem, isso é de graça. Eu estou fazendo o que eu quero. Pelo amor de Deus. Não impeça. Pronto, vou falar aí. Não impeça. Nenhuma pessoa de bom coração de trabalhar. Ninguém paga nada. Não há nenhum... Nada. Ao contrário. Na primeira página. Na primeira página do projeto. Quem acessa. Eu dou o meu celular. O meu celular é público, Carlinhos. Pode dar. Quem você quiser. Oito, sete, meia, três, dois, seis, sete, quatro. Eu dou desde que eu tenho o celular a minha vida toda. Ninguém faz isso. Se eu estiver interessado em fazer... Entende? Então, resultado. Eu preciso fazer o meu melhor. Me deixe fazer o meu melhor. O melhor que eu sei é isso. É limitado, mas é o que eu sei. Ok? Então, eu vou fazer. Alguém pediu de célula. Está certo? Eu vou falar um pouquinho para a Valquíria Silva. Valquíria, para você, minha querida. Eu vou falar um pouquinho sobre a célula. Está certo? Para a gente ver como vai ser na tradução. Como a tradução é tão boa. Mas eu vou esquecer que ela existe. E vou falar mais devagar. E quem está acompanhando nas letras. Ver se vai acontecer. Lá vai. E vou pensar no cego também, viu? Olá, minha gente. Vamos estudar a célula. Célula é uma palavra que deriva da palavra cela. C-E-L-A. Cela de cadeia. Espera aí. Então, a célula aprisiona alguém? Sim, dentro da célula tem coisas importantes. Tem órgãos importantes. Por exemplo, você não tem um sistema digestório, circulatório, respiratório? A célula também. Dentro de cada célula haverá os sistemas. O que é mesmo uma? Pensa comigo. O corpo da gente é formado de partes. A cabeça, braços, pernas, os órgãos. Cada órgão vai conter os tecidos. Por exemplo, o tecido epitelial que tem a nossa epiderme. Por exemplo, o tecido muscular que se contrai para movimentar a gente. Esses tecidos são formados de células. Então, células são as unidades, as menores partes do corpo que trabalham, que funcionam, fazendo, por exemplo, a respiração. Aí, dentro das células, existem as mitocôndrias. Mitocôndrias. Que são as usinas de energia que vão pegar a comida que você comeu e vão transformá-la em energia. Perceba que mitocôndria. Perceba que mitocôndria vai produzir energia usando oxigênio e comida. O oxigênio entra nas células. Além disso, a comida entra nas células. Dentro da célula tem o sistema digestório, que são lisossomos. Antossomos, lisossomos, as estruturas que digerem. Então, por exemplo, você comeu pipoca? Pipoca contém amido. Chegando na célula, esse amido vira glicose. E você respirou. Chegou na célula, oxigênio. Sabe o que vai acontecer na célula? A glicose se junta com o oxigênio. Para te dar energia. Eu vou dizer isso cantando. Glicose mais oxigênio. Glicose mais oxigênio. Vão reagir para dar o quê? CO2, água e ATP. ATP é energia. É energia que vem da comida e do oxigênio. E que as células nos ofertam fazendo o seu trabalho. Pronto. Parabéns, Lúcio. Terminou. Falei um pouquinho de célula. Falei um pouquinho de célula. De improviso. Para você poder imaginar o trabalho que dá para quem está fazendo tradução, por exemplo, quando eu incluo uma palavra como lisossomos. Lisossomos. Olha as letrinhas. Porque é mais difícil. Exato. Quando chega em alguma palavra específica, e tem muitas em biologia, a gente precisa trabalhar isso rapidamente. A sociedade está devendo isso. Vamos conseguir. Esse país tem muita gente boa. Tem mais gente boa do que ruim. Tem mais gente boa do que ruim. É que o mal é barulhento. O mal se espalha muito. Mas tem mais gente boa. Nós acreditando, mais uma vez, que isso seja cultural, a gente está tentando criar um projeto para começar nas séries iniciais. As crianças já começaram a aprender Libris nas séries iniciais. Porque de forma lúdica, eles vão brincando, vão aprendendo, vão crescendo. futurando, vai mudar a cultura dessa criança. Ela vai, no futuro, vai ficar muito mais fácil para ela entender tanto os surdos, a comunicação com os surdos, nas escolas. Vai melhorar com o aprendizado deles também. Então, a Libris precisa, como a Libris é a segunda língua oficial do país, ela precisa estar nas escolas. Precisa estar com matemática, português, Libras, biologia e outras disciplinas. Ela precisa estar. É o nosso povo. É o povo brasileiro. São pessoas que estão aqui do nosso lado, do que nós convivemos todos os dias. E que tem essa dificuldade na comunicação. Isso não era para estar acontecendo. E tem lei para isso. Só precisamos fazer com que essas leis funcionem. A gente precisa nos organizarmos enquanto sociedade. E é isso que a gente está tentando também aqui. Juntar esse material, juntar força para fazer com que isso aconteça. Para acabar esse paradigma. Perfeito. Eu digo muito que o império dos maus surge da omissão dos bons. Qualquer coisa que não presta, imagine que você não goste do prefeito da sua cidade, ou do governador, do presidente, ou de um deputado. A culpa é nossa mesmo. É o silêncio dos bons que pode permitir o caminho dos que não são bons. Basta que a gente participe de um modo correto, sem precisar ter ódio no coração, sem precisar pensar em destruir. Você não vai conseguir destruir o mal. Veja bem. Veja que coisa importante. O mal, ele é indestrutível. Se fosse possível acabar com o mal, Deus o teria feito. Peraí, Deus não pode acabar com o mal? Não. Por uma razão simples. Seria acabar com o livre-arbítrio. Seria acabar com o direito do indivíduo de não ser algo bacana. Pois bem, vou lhe dar uma prova de como está errado o jeito que a gente lida com o mal. Pensa bem. Uma família tem cinco filhos. Os cinco são ótimos, maravilhosos, fantásticos. E um deles, um, se vira porque não presta. Vira assaltante, bandido, estuprador, político. Vira um bocado de coisa ruim junto. Imagine que um virou tudo que não presta, encarnou o cão nele. Aí um justiceiro, chamado Joãozinho, disse, eu não posso permitir isso. Ele está fazendo o mal. Chega naquela casa e diz para a mãe e para os irmãos, ele está fazendo só o mal. Vou acabar com ele. Pá, pá, matou ele. Pronto. Pode ter certeza, dos quatro irmãos que sobraram, pelo menos dois se revoltam. Ao invés de destruir o mal, eu multipliquei. Quer dizer, então, que eu devo deixar que ele faça o mal? Não. Não. Para isso existe a lei. Mas a lei não é para acabar com o mal. É para impedir que ele trabalhe. Eu não posso acabar. Eu não posso destruir uma pessoa. Tentar argumentar com uma pessoa que lhe odeia. Não faça isso. Abraça essa pessoa e saia de perto dela. Perdoe essa pessoa e saia de perto dela. Não adianta. Você não vai convencê-lo que vai ficar exasperado. Vai sofrer. A gente sofre demais quando a gente quer impor a qualquer pessoa o modo nosso de imaginar ou de pensar o mundo. a gente tem que fazer pelo exemplo. O exemplo arrasta. Seja o melhor que você puder ser. Mas eu não sou uma pessoa tão boa. Quem é que é perfeito, criatura? A gente não é perfeito. A gente está caminhando. Mas existem mais coisas boas do que ruins. Mais pessoas boas do que ruins. Tem mais dias de sol bonito do que a chuva torrencial. em todo lugar que a gente vai é assim. Mas a gente sofre demais com as limitações que a gente tem. É como as limitações físicas até da gente. Olha alguém perguntando como encontrar, como chegar na página. É bem fácil. É bem simples. Você acha direto no YouTube na Academia Fernandinho Beltrão. Então você entra. Espera aí que entrou aqui o o WhatsApp. Não sei se sumiu. Espera aí. Deixa eu ver. Eu continuo aqui. Continuo. Entrou o WhatsApp. Me atrapalhou um pouquinho. Viu? Voltei? Voltou. Me escuta. Pronto. Então você entra no YouTube e procura Academia Fernandinho Beltrão. Só isso. Lá existe uma playlist. Essa playlist é completa. Tem tudo já. Você assistiu uma aula embaixo dela, embaixo do vídeo tem um link para todas. Todas elas. Ainda digo mais. Já foram dadas umas 100. Você pode reassistir. Ainda serão dadas mais umas 300. Você pode assistir todas elas. Nesse link quando você baixa o roteiro tem um lugar onde tem link e link avançado. É muito importante isso que é uma coisa que a gente pelo menos a gente mais velha não sabia. Eu vim descobrir depois não sei se você sabe Carlinhos. Quando eu faço uma aula então eu faço uma introdução aí ela começa lá pelo minuto dois ou três. Ou então lá no minuto quinze tem uma coisa importante. Sabe o que eu faço? Eu vou no YouTube começar a assistir. Naquele minuto que está com alguma coisa importante naquele instante você clica em compartilhar. E aí ele cria um novo link que leva a pessoa para quem você vai indicar o link para aquele minuto. Isso facilita demais. Então eu tenho lá todos os links meus eu já boto o link e o link avançado. O link avançado é para não me ver conversar besteira. Eu converso demais. Eu falo muita besteira então ele já vai direto para o assunto. Porque fica tão repetitivo às vezes, né? Aí eu crio todas elas crio como manualmente. E se a pessoa já teve a dúvida manda um zap para mim que eu respondo. Eu respondo todas. Respondo todas as dúvidas de todo mundo. Sempre pode espalhar meu zap onde quiser. Nunca tive medo de gente. Eu como faço parte desse pessoal mais de cinquenta eu estou aqui na casa da minha filha. Eu moro no Jardim Atlântico que é Olinda e a minha filha mora na Macaxeira. Eu vim para a casa dela todos os sábados para ela auxiliar. Essa coisa que você falou a academia Fernandinho ela que escreve aqui do lado ela que me recebe eu sozinho também eu estava todo enrolado aqui. Pois é isso. Entendeu? Então Fernandinho olha eu estou te agradecendo aqui nessa conversa é isso mesmo é bem rápida mas uma honra ter você aqui essa tarde com a gente. Agradecer também a Elane Veselal a nossa intérprete Mirela Alves Mirela essas são as intérpretes que estão nos apoiando hoje nos ajudando e a gente são pessoas que nós contamos com essas intérpretes como voluntário sempre mas também deixar bem claro que quem quiser contratar as intérpretes na empresa quem for dar aula ou fazer alguma empresa que precise dentro do tempo de Libras o pessoal aqui também entra em contato com a gente que a gente caminha com o pessoal fica à vontade entendeu? Então mais uma vez eu queria agradecer muito o senhor me diga aí as suas considerações finais Muito bem agradecer também aos que assistiram ou que assistirão você vai deixar essa live no YouTube depois? Isso Pronto a todos que viram ou que vão ver depois muito obrigado o meu telefone é 87632674 se você perder tem nada não você entra no Google e bota Fernandinho Beltrão você acha? No Google você acha? Repita por favor o número 87632674 Pronto Beleza e agradecer a todo mundo que ajudou que participou que possibilitou que inspirou veja queria nesse instante agora agradecer a um cidadão que eu não tenho a mínima ideia onde ele está qual é o nome dele nem se ele está vivo eu queria agradecer nesse instante amanhã é dia dos pais ao pai do professor Carlinhos porque de alguma forma fez com que aparecesse no mundo uma pessoa de bem claro ao meu pai ao pai de cada um da gente que Deus abençoe todos os pais nesse final de semana que vão ficar sem presente bobagem presente é estar presente isso é que é um grande presente um grande abraço a todos muito obrigado eu que agradeço professor muito obrigado é isso mesmo parabéns para todos os pais todo mundo vamos marcar aqui nossa presença todos os sábados vamos continuar com nossas lives entendeu? muito bom queria agradecer a todo mundo mais uma vez que está aqui os alunos do curso que estão participando sempre comentando então pessoal estamos aqui juntos qualquer novidade qualquer dúvida ou qualquer sugestão também fiquem à vontade pode escrever aqui para a gente entre em contato com a gente que a gente vai tentar solucionar poder convidar um professor alguém que você queira sugerir a gente tenta chamar para cá para a gente conversar entendeu? a ideia da gente aqui é somar tá bom? então estamos juntos muito obrigado por tudo e feliz de desespero para todo mundo Mirelle e Elaine mais uma vez muito obrigado tchau tchau valeu pessoal até a próxima semana tchau tchau tchau